Nosso álbum de família! Eu amo tanto nossa família! Que barulho é esse? Mamãe e papai estão brigando de novo! Eita! Martin, eu não posso mais viver com você! Estou indo embora! Fica à vontade! Eu não vou te impedir! Quem está rindo? A mamãe está de volta! Crianças, conheçam sua madrasta! Oi, crianças! Onde está nossa mãe? Aquela madrasta está em toda parte agora! Ah, não! Julia, vem aqui agora! Eu tenho tudo, Skye! Tanto doce! Compartilhe! Me dê isso! Não! É meu! Opa! Não, não, não! Tem doces na minha casa! Eu vou levar tudo embora! Tão malvada! O que faremos? Meus filhos! Já tem tanta sua falta! Ah, eu tenho uma ideia! Eu sei como entrar em contato com vocês! O que é isso? Alô? Mamãe? É você! Oi, bebês! Perdemos todos os nossos doces! Espere! Vou pensar em algo! Aqui está um doce! Uau! São Skittles! Eu amo doces! Obrigada, mamãe! Um telefone doce é uma invenção brilhante! Sem doces! O quê? Oi? O que está fazendo? Opa! Crianças? Onde é que vocês estão? O que é de errado com o meu sinal de telefone? Sem sinal! Sim! Skye, estou ganhando! O que é de errado com os controles do jogo? O jogo está quebrado! Fim de jogo! Como ela fez isso? Vocês devem ler livros em vez disso! O quê? É tão chato! Meus bebês! Oi! Eu tenho presentes pra vocês! Uau! Obrigada, mãe! Esse é o melhor presente! O que vocês estão fazendo? Lento? Ok! Sim, madrasta! Esses livros acabaram sendo super interessantes! Ah! Nós amamos fazer compras! Eu quero coisas novas! Fique aqui e espere por mim! Isso! E isso! E isso também! Eu tomei uma decisão! Vamos dar uma olhada, crianças! Estou comprando tudo isso! Em brulhos! Pode colocar esses brincos na bolsa dela? Obrigada! Obrigado por fazer compras com a gente! Volte sempre! Por quê? Alguém roubou roupas! Silêncio, senhorita! Parece roubo de lojas! Eu não sou ocupada! Eu fui incriminada! Meus bebês! Estou de volta com vocês! Obrigada, amigo! Uma barra de chocolate debaixo de um carro? Eu também vou esconder algumas atrás de uma lâmpada! E um lanche debaixo de um ursinho de pelúcia! Agora isso vai ser uma grande surpresa! Deixe-me em paz, Skye! Tchau! Uau! Uma mensagem da mamãe! Há lanches escondidos em algum lugar aqui! Você nos ajudaria a encontrar os lanches? Comente abaixo onde a mamãe colocou! E nós vamos olhar! Boa sorte no trabalho, querido! As crianças e eu estaremos esperando por você! Movam-se, gambais! Aqui está um aspirador de pó! Comecem a limpar a casa! E eu preciso fazer algo importante! Tirar um cochilo! É um chato! O que aconteceu com o aspirador? Chega de limpeza! É a mamãe! Mamãe! Vamos jogar guerra! Ok! Eu estou cedendo! Eu desisto! Fiquei sem balas! Sem tiros! Crianças estão em casa! Oi, papai! O quê? Vão em frente! Eu vou deixá-los com isso! Ah, que bigode! Foxy, fica tão bem em você! Missão completa! Vamos encher o travesseiro da madrasta! Com aquelas embalagens de doces não saudáveis! Que ela odeia tanto! Pronto! Acabou! Coloque de volta! Doces sonhos, madrasta! Bom dia! Que cheiro é esse? Está vindo de mim? Onde está meu perfume? Querido? Querido! O que tem na minha cara? Ah, não! É uma reação alérgica! Bate aqui! Uma mensagem! Dar mesada para as crianças? Esses bebês? Tá! Crianças? Papai me pediu para lhes dar dinheiro! Aqui está uma cenoura! Não se esqueça de como fui generosa com vocês! Mande uma foto! Ah, de nada, querido! Qual é a capital da Itália? Quem pode me dizer? Roma? Madrid? Kim? Eu não sei o que escolher! Primeira? Segunda? Ou terceira opção? Comente a resposta certa abaixo! Oi, mamãe! Estamos indo bem! Nossa madrasta está cozinhando alimentos realmente saudáveis! Posso ter a tábua por um segundo? É bom vê-la também, Samanta! Você me ajudaria a cortar a salada? Ah, uma faca! Estou desligando! Quem quer salada? Ninguém? Que seja! Só peguem o essencial! Aqui, shampoo! Útil e necessário! Posso pegar uma revista? Claro que não! É um desperdício de dinheiro! Ah, salgadinhos gostosos! Madrasta, posso tê-los? Não! Vamos ter cereal saudável! Que chato! Biscoitos não vão machucar ninguém! Ah! O que é isso? Não! Não! Ela é tão má! Oi, bebês! Ah, mamãe! Eu vou esconder doces pra você! E sua madrasta malvada não vai suspeitar de nada! E um pouco de farela de aveia saudável, por favor! Obrigada! Obrigada, mãe! Comida! Comida! O jantar está pronto! Aqui, vão em frente! É tão lindo! Bom apetite! É tão nojento! Eu acho que vamos pular o jantar! Obrigado! O quê? Por quê? O que é de errado com os vegetais? Eu odeio salada! Quem é? Entrega de comida! Bom apetite! O que tem aí? O que é isso? É a comida da mamãe! É a melhor comida do mundo! É incrível! Deixe-me dar uma olhada! O que vocês estão comendo? Vão para o seu quarto! Cheira bem! Deus! Esse jantar é realmente incrível! Ei, pessoal! Por que estão tão tristes? Tiramos notas baixas no teste! Isso é uma má notícia! Espere! Sou profissional em falsificar notas! Me dê seus papéis! Uma vantagem! Pronto! Acabou! Vocês fizeram o teste? Bom trabalho! Meus filhos são os mais inteligentes! Obrigada, Foxy! Você nos salvou! Estamos desejando muito, Dulocins! Mas não temos dinheiro suficiente! Nós vamos ter que morrer de fome! Meus bebês! Aqui está o dinheiro do lanche! Mamãe ama vocês! Obrigado, mamãe! Você é a melhor! Calma! Não podemos deixar nossa madrasta nos ver! Opa! Não somos nós! E nós não trouxemos nada! Doce faz mal! Quer alguns doces? Aqui! O doce mais saudável de todos os tempos! Aproveitem! Sinto tanta falta da nossa mãe! Isso é errado! Sinto tanta falta dos meus bebês! Quê? Meu telefone doce? Oi! Sim! Oi! Tomem seus lugares! Vamos jantar! Ei! Há um lugar extra! Um quinto prato? Só quatro de nós! Pra quem é isso? Espere um segundo! Eu tenho uma surpresa! Oi, docinhos! Mamãe! Sentimos tanta sua falta! Você vai jantar com a gente? No final do dia, somos todos uma grande família feliz!